Na educação infantil, para os professores do berçário, será disponibilizado o face shield. A face shield não substitui a máscara de tecido ou a descartável. Ela não é obrigatória o uso, mas para quem tiver optado pelo uso, ele deve ser higienizado a cada troca e ele não é descartável, ele é de uso pessoal e ele não deve ser compartilhado.